Persegui meus inimigos E sigilo de força Ele é minha rocha A quem temerei Quem pode livrar como Senhor Ele é minha força Ele é meu escudo Quem pode livrar como Senhor Ele é minha força Ele é meu escudo Persegui meus inimigos E os alcancei Os destruí E os atravessei O braço forte do Senhor E o segilo de força Ele é minha rocha A quem temerei Vamos! Quem pode livrar como Senhor Ele é minha força Ele é meu escudo Ele é meu escudo Jeová 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 Ele é meu Deus Outro não há Ele é meu Deus Outro não há Ele é meu Deus Outro não há Ele é meu Deus O outro não há Montanhas que se envolvem Muralhas que caem Trilhões que se roubem Cadeias que se quebram Levanta os mortos Liberta os oprimidos Cancela as audições O inferno se avala Montanhas que se envolvem Muralhas que caem Trilhões que se roubem Cadeias que se quebram Levanta os mortos Liberta os oprimidos Cancela as audições O inferno E a Jeová 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 Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus O outro não há Ele é o meu Deus Outro não há Jeová 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 Ele é o meu Deus Outro não há Jeová 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 Ele é o meu Deus Outro não há Outro não há Outro não há